Salmo 102, versículos 19 a 28 A palavra diz, pois olhou do alto do seu santuário, dos céus olhou o Senhor para a terra, para ouvir o gemido dos presos, para libertar os sentenciados à morte, a fim de que seja anunciada em Sião o nome do Senhor e seu louvor em Jerusalém, quando se congregarem os povos e os reinos para servir ao Senhor. Ele abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Eu clamo, Deus meu, não me leves no meio dos meus dias, tu cujos anos alcançam todas as gerações. Desde a antiguidade fundaste a terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles com um vestido envelhecerão, como roupa os mudarás e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e a sua descendência ficará firmada diante de ti. O tema de hoje, o Senhor olhou. Olá, graças e paz, meu irmão e minha irmã, estamos iniciando Bençãos Extraordinárias, um encontro com Deus através deste devoção. Para você que está conectado a esta mensagem, tem em mãos o nosso kit de fé. Bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Você não está podendo ter o kit de fé, fazer as anotações, não tem problema. Ouça a mensagem, vai edificar a sua vida e depois volte e faça a sua anotação. O Senhor olhou. Preste atenção. A permanência de Deus é celebrada nos versículos finais deste salmo, em contraste com a fugacidade da vida humana. Não é novidade para Deus que um ser humano esteja em agonia e sofrimento? Ele tem visto este quadro em cada geração e sempre olha do alto do seu santuário para ouvir os gemidos dos que estão presos pela angústia e libertar-os sentenciados à morte. Conforme versículo 20. A preocupação com a brevidade da vida na terra produz uma angústia existencial que acrescenta dor ao sofrer, como se a indagação do coração fosse até quando vai durar esta tribulação. A vida é tão breve, conforme versículo 23. A única maneira de eu não passar pela vida em branca nuvem, como diz o poeta, passou pela vida e não viveu, Francisco Otaviano, é viver em Cristo e deixar que Cristo vive em mim. Conforme Galatas 2, versículo 20. A presença de Cristo em nós é Deus compartilhando a sua permanência eterna com a fragilidade do nosso viver neste mundo, seja cantando, seja gemendo, até nos encontrarmos com Ele na eternidade. Fim da vida breve, fim da toda dor. Aleluia! Palavras, palavras e palavras que alimentam. Nos deleitando na referência bíblica no dia de hoje, Salmos 102, versículos 19 a 28, versículo 19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus. A soberania de Deus sobre o governo humano refere-se ao seu controle supremo e direção sobre as autoridades, os governos e os destinos das nações. Isso não significa que Deus seja o responsável pela eleição de maus governantes ou que Ele ocasione os conflitos e guerras que existem no mundo, mas que Ele permite que tais eventos ocorram e reina sobre o caos que eles podem ocasionar. Continuando, dos versículos 23 a 28, Deus é o mesmo. Após a perspectiva encorajadora da restauração que virá em Salmos 102, dos versículos 12 a 22, ouvimos o Messias, sofredor, falar novamente. Conforme Salmos 102, versículo 23. O Messias vê a mão de Deus naquilo que lhe acontece. Ele aceita tudo das mãos de Deus. Deus pressionou o seu poder no caminho que Ele percorreu na terra. A palavra aflito no Salmos 102, versículo 1 é derivada da palavra enfraquecido. Aqui no Salmos 102, versículo 23. Em Salmos 102, versículo 1, Cristo é o aflito. Aqui no Salmos 102, versículo 23, Ele retorna ao sofrimento descrito no Salmos 102, versículos 1 a 11, como o sofrimento no qual Deus o pressionou. Aqui vemos o Messias seguindo o seu caminho na terra em humilhação. Ele se identifica novamente com o seu povo, que se sente potente no caminho que deve seguir. Além de se tornar importante, conforme 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, Os dias de sua permanência na terra foram abreviados. Ele não foi capaz de torná-los cheios. Por isso, ele queixou-se a seu Deus, dizendo, Oh, meu Deus, não me leve embora no meio, literalmente metade dos meus dias, conforme versículo 24, conforme livro do profeta Isaías, capítulo 38, versículos 2 e 3. Ele tinha 33 anos quando morreu e, portanto, estava no auge de sua vida como homem. Quando ele fala de si mesmo como a árvore verde, Lucas 23, versículo 31, ouvimos dele os mesmos sentimentos. O contraste aqui é entre o Deus que está eternamente entronizado, conforme versículo 12, e sua própria vida oprimida, cortada em meio à idade humana normal de 70 anos, conforme Salmos 90, versículo 10. Como um israelita temente a Deus, se ele for obediente, ele tem a promessa de uma longa vida na terra. Por sua vida irrepreensível, ele merece isso, e agora ele é tirado da vida. Como homem, esta é uma perspectiva terrível para ele. Ninguém jamais foi tão obediente e dedicado a Deus e, no entanto, ele está sendo erradicado, tirado da vida. No meio do Salmo 102, versículo 24, o orador muda e o Messias recebe uma resposta de Deus para as suas perguntas. A prova de que se trata do Messias se encontra em Hebreus, capítulo 1, onde o Salmo 102, versículos 25 a 27 deste Salmo é citado para provar que o Senhor Jesus é o Senhor, o próprio Senhor, conforme Hebreus 1, versículos 10 a 12. Portanto, Deus diz a ele que seus anos continuam por todas as gerações. Ele será levado embora na metade de seus dias, mas ressuscitará dos mortos. Aqui encontramos uma das muitas indicações de que Cristo teve que morrer e depois ressuscitar dos mortos. Então, seu Deus diz a ele que ele é o Criador da terra e dos céus. Não importa o quão humilde ele possa ser como homem na terra. Ele, antigo, fundou a terra e os céus são obra de suas mãos. Ele está no princípio de todas as coisas. Todas as coisas devem sua origem àquele que não se originou, mas é eterno. Portanto, os filhos habitam em segurança e a sua descendência será estabelecida diante de Deus. Isso significa que os descendentes do remanescente crente permanecerão firmes na fé, conforme Isaías 59, versículo 21. Eles não serão mais expulsos de sua herança e de sua terra ou levados embora. A promessa de Javá garante isso. O céu e a terra passarão, mas as suas palavras não passarão. Conforme Mateus 5, versículo 18 e Mateus 24, versículo 35. E eu encerro este devocional com a referência bíblica no dia de hoje. Gálatas 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O significado do cristianismo é morrer para nós mesmos. Alguns veem isso como medonho, oneroso e fraco. Por que desistir dos seus desejos e anseios por algo que uma outra pessoa exige? Eles ponderaram. Isso é como a escravidão. Eles alegam. No entanto, não entende que entregar nossas vontades a Cristo é como um pássaro se entregar às correntes do ar ou um peixe à água? Quando nos entregamos ao Senhor, Ele nos dá o poder para ser o que fomos feitos para sermos. Capacitados a sermos úteis em termos eternos. Capacitados a termos vida. Que não é limitada aos limites mortais e abençoada pela comunhão com o Criador como nosso Pai. O que é perdido nessa entrega ao Cristo que vive em nós? Somente o nosso egoísmo, a nossa autodestruição causada por rebelião e pecado. O Senhor olhou. Receba essas palavras na santa autoridade de Jesus. A palavra de hoje foi semeada para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Vamos falar com Deus. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus Cristo, amado Mestre, agradeço-lhe por sua obra na minha vida através de Jesus, ao me refazer para ser mais como seu Filho e meu Salvador. Confio que o Senhor me usará de maneira muito mais grandiosa do que eu posso imaginar. Por favor, Pai, tome meu coração e purifique-o totalmente. Eu clamo a Ti. Tome a minha vida e use-a poderosamente. Por favor, expanda meus pensamentos e ajude-me a sonhar majestosamente. Que tudo isso seja dirigido pelo poder do Seu Filho na minha vida e que tudo que eu faça, sonhe e deseje, seja para a Sua glória. Senhor, desejamos viver em Cristo em todas as circunstâncias do nosso viver, antecipando assim nosso viver nele, no céu. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço, enalteço para todos, sempre amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomendem, compartilhe ao máximo. Até o próximo encontro, para a honra e a glória do Senhor.